A beleza real da mulher não está na maquiagem carregada, nos adereços de joias caras, mas está em sua descrição com um coração sincero de bondade. O apóstolo Pedro, em sua maturidade, destaca que o verdadeiro adorno da mulher não deve ser o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora às santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual muitas se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, versículos 3 ao 6 São essas mulheres que o Senhor precisa na igreja, estabelecendo um modelo de beleza não do mundo, mas um padrão saudável na casa de Deus. Essas mulheres ganharão outras pessoas, sem palavra alguma, por meio do procedimento e pelo seu honesto comportamento, cheio de temor. Legenda por Sônia Ruberti